Música Muita gente está aproveitando os festejos do Mossoró Cidades Unina. Enquanto alguns mossoroenses e turistas aproveitam para curtir os shows, outras pessoas vão ao evento em busca de renda extra. O MCJ acontece apenas uma vez por ano, mas é responsável por gerar muitos empregos e movimentar a economia da cidade. Mossoró Cidades Unina é incrível, porque movimenta com pessoas do estado inteiro, a galera vem para cá, para Mossoró, lota esse ambiente, então fica fantástico e fica bom de vender e mostrar o seu produto para os turistas que vêm para a cidade. O evento para mim é muito gratificante, esse evento é muito gratificante, porque eu estou empregando 10 pessoas na minha barraca, é um salário que eles não têm, e eu estou pagando a eles um salário no período de 12 dias. Que o Mossoró Cidades Unina é uma festa tradicional do mês de junho, isso nós já sabemos, mas entre uma programação e outra, é importante parar para fazer um lanche ou aproveitar as diversas vendas disponíveis. E é no comércio informal que nós encontramos tudo isso e mais um pouco. Música Além de alimentos, quem investe no artesanato também tem presença confirmada nas barracas do Cidadela. Em um período em que a cidade respira cultura e tradição, sempre há alguém que vem para olhar os itens feitos à mão, com muito carinho e dedicação dos profissionais. Eles passam, eles compram e assim a gente vai vivendo através do artesanato, que a maioria dos artesões vive exclusivamente do artesanato. Eu, como eu sou aposentada, para mim é um hobby, mas a maioria vive exclusivamente do artesão. E engana-se quem pensa que somente Mossoróenses estão participando do comércio informal durante o Mossoró Cidade Junina. Rapaz, muito bom, uma festa boa, né? Eu venho todos os anos vender aqui, graças a Deus, ganho meu dinheiro. Eu moro em Natal, mas todos os anos eu venho. É mais as crianças, né? Eu venho mais para as crianças, porque é brinquedo, né? Agudão doce e muito adulto também compra muito. A diversão e as comidas não são restritas aos adultos. O público infantil também é focado por diversos comerciantes que estão no evento. Roniele Dantas montou um parquinho próximo ao espaço reservado para as apresentações do Chuva de Bala. E também comercializa um sorvete que remete à infância. É porque esses sorvetes, eles já é tradição. Em festa, festa de padroeiro, festa de Santa Luzia. Esse sorvete honroso. Isso aí tem receita, isso já vem dos meus avôs, já esses sorvetes. Lembra a infância minha, de vocês, até o pai de vocês mesmos. O Mossoró Cidade Junina é bom para todos que fazem parte dele. Seja construindo memórias com os amigos, seja trabalhando ou gerando empregos. O evento do Mossoró Cidade Junina é um evento que traz muita renda. É bom para o barraqueiro, é bom para o mototaxi, é bom para o taxista, é bom para o pipoqueiro, é bom para... o evento é bom em geral.